Oi, boa noite gente querida. Olha só o que vai rolar amanhã no portal Saúde Livre. Doutor Richelman com um vídeo inédito maravilhoso, onde ele fala pra você sobre como conversar com as crianças sobre sexo. E ele tem uma dica simples e muito importante sobre isso. Não é crianças, é né? Eles sabem. Então, é um vídeo imperdível. Como conversar com as crianças sobre sexo. É amanhã no portal Saúde Livre, aqui na nossa janela da Paulista. E agora, se sabe, é tarde, eu já vou indo, preciso ir embora, até amanhã. Um bate e boa noite.